Pega a outra parte, um pouquinho lá por lá. Para fora agora. E passando, para a outra parte. Passando, para a outra parte. Swing. Armas ao centro. Um. Um. Dois. E pica. Lento. Quatro. Cinco. Pega a outra parte. Pega a outra parte. Pega a outra parte. Pega a outra parte. Começa. Vira para a parte. Vistaio. Vamos ao mesmo?